Que legal, gente. Eu vou falar um boa tarde, Cotia. Boa tarde, Cotia. Eu sou Dias Duran, a voz mais bonita da internet, mais da televisão, outras pessoas. Para isso eu vim fazer barulho. Eu falei barulho. Nós estamos do grupo da melhor idade da TV trazendo meus amigos para fazer compras aqui dessas lojas maravilhosas. E nós estamos chegando em junho agora. Hoje é dia 5 de junho. E também daqui a pouco vou comer um churrasco do mineiro. Bem bonitinho. Mineirinho, vou comer um churrasco seu. Custa apenas 7 reais. E a carne de primeira tem frango e tem mais. Olha só, hein? Eu só tenho uma novidade para vocês. Para todos os lojistas, comerciantes, prestadores de serviço e profissionais liberais. O que é que nós vamos fazer? O café da manhã. Quem que a gente vai convidar? O presidente da associação comercial daqui. Olha só, hein? Para quê? Para dar o quê? Para trazer o quê? A rede de condomínios da nossa cidade de Osasco, aqui do Alphaville, né? O pessoal vir aqui nessas lojas porque os preços estão de primeira. Eu nem vou falar. Grandes promoções e tem um ditado. Nada melhor do que os óleos. Combinado, né? É isso aí. E tem mais. Nós temos 2 milhões e meio de visitas acumuladas no nosso canal, né? TV Agendão e Dias Durand. É a coisa do mundo. E tem mais do quê? Mais de mil vídeos. Acredite se quiser. Olha só, hein, gente? Mostra o meu. O traje meu aqui, ó. Ah, aqui é assim. É tudo sem produção. O pé da letra. Só que nós estamos fazendo esse comercial, ó, aqui. Tudo do meu coração. Estamos preparados. Gente, só tem gente boa no nosso universo. Mandando um abração todo especial, meu querido prefeito. E para o quê? E os vereadores da nossa cidade. E tem mais, ó. O que é que nós estamos fazendo, gente? Gente, acredite só. Nós estamos fazendo os podcasts, né? Feito o nosso estúdio. E nós estamos fazendo móvel. O quê? A televisão vem aqui. Aqui no meio da rua. Acredite se quiser. É! Então, dia 6 de outubro, volte certo, né? Na pessoa certa. Com o novo prefeito aqui da minha cidade, Cotia. E os nove vereadores. Combinado, gente? Eu vou ficando por aqui. Vou comer um suácio do mineiro. Que custa 7 reais. O que vai pagar é o mapa. E mostrando essas lojas maravilhosas. É só aqui mesmo. Dá pra entender isso? É de arregaçado. Eu vou comprar. Eu fui numa ótica agora. Daqui a pouco eu tô mostrando lá no estúdio. Bem bonito. Que eu vou me produzir. Vou me maquiar. Vou me peruca. Vocês vão ver o que nós vamos... E chamando... Sabe quem, gente? O povo nordestino, a nossa comunidade daqui de Cotia. Um terço é nordestino. Eu sou do Ceará de Itauá. Vamos fazer as compras e prestar serviço aqui na nossa cidade de Cotia. Aonde? No calçadão. Eu vou ficar daqui. E daqui a pouco vocês vão ver o que nós vamos fazer. A maior revolução cultural. E pra ganhar muito dinheiro. Fui. Tchau. Obrigado. Tchau, mineirinho. Tchau.